O senhor termina isso. Retomando o julgamento, a sua palavra é o ministro do Teori. Senhor presidente, em nosso sistema, a inconstitucionalidade de emenda constitucional pode ser identificada e declarada em duas situações. Por visto formal do processo legislativo para a sua aprovação, previsto no artigo 60 da Constituição, que dispõe sobre esse processo e no qual se pode considerar incluído o limite que se costuma denominar de circunstancial estabelecido no parágrafo 1º, inibindo reformas constitucionais na vigência de intervenção federal e estádio de defesa e estado de sítio, ou, por oferta de defesa, inconstitucional de material, a uma das cláusulas pétreas previstas no parágrafo 4º do artigo 60. O parâmetro para aferição da legitimidade de emenda não é, portanto, a Constituição em seu todo, mas apenas em seu artigo 60 e implicitamente os dispositivos que a ele vinculados por derivação. Respeitado o processo legislativo próprio e observados as cláusulas pétreas, é soberano o poder constituinte e reformador. Embora se saiba que as normas constitucionais formam um todo orgânico e entrelaçado, não faz sentido algum, à luz desse amplo poder de reforma conferido pela Constituição, pretender o reconhecimento da ilegitimidade de emenda, à luz de qualquer outro parâmetro constitucional que não seja aquele núcleo central ou, o que seria mais grave, à luz de normas ou de princípios de origem infraconstitucional. É indispensável ter presente que qualquer emenda constitucional, justamente por modificar a Constituição, tem sempre, por sua própria natureza, o caráter de norma contrária a algum preceito constitucional, pelo menos ao que visa modificar. Mas afirmar só por isso a sua inconstitucionalidade significaria eliminar do sistema o próprio poder constituinte reformador. Afastado como foi o argumento da inconstitucionalidade formal, cumpre examinar eventual ferimento à cláusula pétrea de que trata o artigo 60 da Constituição. Nesse dispositivo, há o seguinte limitador ao poder constituinte derivado. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos de garantias individuais. A expressão tendente a abolir é tradicional em nosso constitucionalismo. Todas as Constituições republicanas, com exceção da de 37, a utilizaram ao tratar dos limites do poder constituinte reformador. Eu cito aqui cada um dos dispositivos das nossas emendas republicanas. Abolir significa eliminar, extinguir, revogar, anular, suprimir. Daí o entendimento de que a emenda constitucional tendente a abolir os princípios e institutos a que se refere o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição é a que atinge em seus alicerces fundamentais e estruturantes, ou seja, em seu núcleo essencial. Rui Barbosa, a proposta da Constituição de 1891, falava da inalterabilidade, entre aspas, naqueles centros vitais do seu organismo, a respeito dos quais a revisão importaria em verdadeira revolução constitucional. Fecha aspas. Pontes de Miranda, a proposta da Constituição de 1846, aludia a proteção a um cerne fundamental, considerando, entre aspas, ingênuas e imprudentes as constituições que, indo além, se fizessem inalteráveis e eternas, até porque emendar-se, permitir alterar-se nos indivíduos e no grupo social é sinal de sabedoria. A tendência é para o mínimo de inalterável, de fixo, de preciso. Fecha aspas. Não é outro entendimento de constitucionalistas contemporâneos, como a ministra Carmen Lúcia, que em texto doutrinário de 2001 observou, entre aspas, o que primeiro se há de cuidar é o que significa, exatamente, proposta tendente a abolir. É a que a Constituição não veda modificação nas matérias arroladas, entre aquelas que configuram limites materiais expressos ou mesmo implícitos. Apenas proíbe, até mesmo, a sujeição à deliberação daquela proposta na qual se indica uma tendência à extinção da matriz constitucional, que é o que se contém nas normas, havidas como impossíveis de ser excluídas do sistema. A sua extinção ou a sua abolição, continua a ministra Carmen, para se usar a expressão constitucional, equivaleria a uma transformação da raiz, da semente do sistema e ter-se-ia, então, uma nova configuração do desenho de Estado. E mais adiante. Afinal, do que o sistema constitucional preservar-se há, é da extinção ou a aniquilação daquilo que é a sua essência e que, se alterado, determinaria a recriação do sistema e não a sua mera reforma. No mesmo sentido, outros doutrinadores nessa mesma linha. Essa orientação foi abonada inúmeras vezes pelo plenário dessa Casa, como, por exemplo, na ADI 2024, ministro Sepúlveda, pertence plena unânime decisão, cautelar depois confirmada em definitiva, conforme o DJ de 22 de 6 de 2007. Alegava-se, nesse precedente, a ilegitimidade da Emenda 20, de 98, na parte que dera a nova redação ao parágrafo 13 do artigo 40, ao fundamento de que é o dispor sobre o regime previdenciário de servidores estaduais, a referida emenda atentava contra a autonomia legislativa dos Estados, comprometendo o princípio federativo, além de violar também o princípio da isonomia. Reproduzindo o voto que proferira no MS 23047, sustentou o ministro Sepúlveda pertence na oportunidade, entre aspas. Reitero de logo que, a meu ver, as limitações materiais ao poder constituindo em reforma, que o artigo 60, parágrafo 4 da lei fundamental, enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição ordinária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nela se protege. Convém não ouvidar, prossegue ele, que no ponto de uma interpretação radical e expansiva das normas de intangibilidade da Constituição, antes de assegurar a estabilidade institucional, é a que arrisca legitimar rupturas revolucionárias ou dar pretexto fácil à tentação de golpe de Estado. Fecha aspas. Não se trata, porém, de precedente isolado. Ao julgar a DI 2381, também tratando o sistema federativo, especificamente a norma inserida pela emenda 15, que modificou o procedimento do artigo 8º para o 4º da Constituição de 88, para a criação de novos municípios, o ministro Sepúlveda pertence ao relator deixou registrado seu voto, entre aspas. Por diversas vezes tenho tido oportunidade de ressaltar, com o respaldo do plenário, que o limite material invocado ao poder de emenda não implica vedar qualquer alteração do modelo positivo originário, da forma federativa de Estado, mas apenas seus núcleos essenciais de identificação. Fecha aspas. E cita aqui diversos precedentes desse plenário. Essa orientação foi recentemente invocada e chancelada por decisões monocráticas dos meninos Dias Toffoli e Rosa Weber, em precedentes que eu cito. Ora, é manifesto exagero supor que a emenda constitucional nº 62, que veio dar nova disciplina ao artigo 100 da Constituição, tenha se destinado ou tenha aptidão para abolir, ainda que parcialmente, qualquer dos princípios e institutos protegidos pelo artigo 40, pelo parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, que sequer foram por ela afetados nem mesmo perifericamente. O dispositivo modificado cuida de outro tema, o do regime de pagamento de precatórios, tema que a rigor poderia, sem qualquer gravame ao modelo constitucional, ser retirado do texto da Constituição. A existência ou não do artigo 100 no texto constitucional não comprometeria, nem mesmo modificaria, muito menos aboliria o núcleo estruturante da forma federativa de Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais. Considerar ilegítimo até mesmo a emenda constitucional que discipline o regime de precatórios judiciais, essa sim seria, com perdão do trocadilho, uma interpretação constitucional tendente a abolir o próprio poder constituinte reformador. A inexistência de ofensa a qualquer cláusula pétrea é razão suficiente para afastar a inconstitucionalidade da emenda nº 62. Por outro lado, ainda que assim não fosse, só faria sentido declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional se ela, de alguma forma, impusesse um retrocesso institucional significativo, pressuposto de duvidosa constatação no caso. É que a declaração de inconstitucionalidade da emenda nº 62 significa retornar ao primitivo regime do artigo 100 da Constituição. Quem se preocupa com uma interpretação que vá um pouco além da mera expressão formal das normas constitucionais e se detenha, como é apropriado, no exame de sua eficácia social, constatará, sem esforço, que o modelo original do artigo 100 da Constituição é um modelo absolutamente perverso para os credores, pois deixa a pura conveniência da Fazenda Pública a satisfação das condenações judiciais de pagar quantia, sem que ao credor e ao judiciário fique assegurado qualquer meio executivo apto a impor a satisfação da prestação de vida. Todos sabemos que não cabe sequestro contra essa inadimplência, a não ser em casos de inobservância da ordem cronológica de pagamento. Nem cabe a alternativa de decretar a intervenção federal nos estados ou estadual nos municípios para obrigá-los a pagar seus débitos. É farta jurisprudência suprema nesse sentido, cito aqui vários precedentes. Em que se considerou suficiente para afastar pedido de intervenção a mera alegação de que o Estado não dispunha de recursos financeiros para pagar precatórios. Na prática, portanto, as sentenças judiciais pelo regime originalmente previsto no artigo 100 somente são cumpridas se e quando aproveram a Fazenda Pública. São, portanto, obrigações sem prazo e sem sanção. Isso sim é atentatório ao direito subjetivo dos credores e à autoridade das decisões do Poder Judiciário. Um juízo de valor sobre o sistema original de pagamento do precatório, comparado com o que agora foi implantado, revela, portanto, que por mais deficiente que possa ser a alternativa oferecida pela Emenda 62, é difícil sustentar que ela represente um verdadeiro retrocesso em termos institucionais. Foi o primitivo sistema, com efeito, que gerou os altíssimos passivos por parte de inúmeros estados e municípios brasileiros, a ponto de, em muitos casos, tornar inviável a perspectiva de quitação. Insistir na manutenção desse sistema significa, na verdade, aprofundar a crise e tornar cada vez mais remota a possibilidade de satisfação dos legítimos direitos credores, ficando devedor na confortável posição de inércia e insuscetível de ser alterada coercitivamente por meio judicial. Só, no mínimo, estranho nessas circunstâncias, supor que as várias emendas à Constituição, entre as quais a agora questionada, tendentes a modificar o modelo falido, tenham óbvio sem alguma cláusula pétrea. Aparentemente, qualquer modificação que atribua ao credor uma perspectiva concreta de satisfação da dívida e que confira o Poder Judiciário, em caso de inadimplência da Fazenda Pública, mecanismos aptos a viabilizar a sua execução forçada, representam um ganho em relação ao sistema anterior. Não é a primeira vez, aliás, que o Constituinte buscou solucionar a crise dos precatórios, iniciativas sempre vistas com muitas reservas, provavelmente porque são avaliadas, tendo como parâmetro, não um modelo anteriormente vigente, mas um modelo ideal, que, lamentavelmente, nunca existiu. Esse método de avaliação, que pode ser adequado sob o aspecto político ou da conveniência da proposta reformadora, certamente não pode ser adotado no exame da sua constitucionalidade, em que o contraste deve ser entre o modelo que era e o modelo que agora se apresenta. Pois bem, uma das iniciativas empreendidas nesse campo foi a Emenda Constitucional nº 30, de 2000, que introduziu o artigo 78 do ADCT. Recebida inicialmente com muitas críticas por par dos credores foi objeto de contestação por ação direta de inconstitucionalidade, na qual foi recentemente definido eliminar para suspender a execução. Essa emenda ofereceu solução que, com o passar do tempo e da persistente inércia do poder público em honrar sua dívida, acabou se tornando atrativa para os credores, dela não contemplados, que permaneceram submetidos ao regime comum do artigo 100. Pois, embora conferisse a Fazenda Pública a faculdade pagar parceladamente, em até 10 anos, o valor dos precatórios vencidos, assegurava ao credor, em contrapartida, meios executivos eficientes para ter seu crédito, permitia a cessão do crédito, conferia ao credor o poder liberatório de pagamento de tributos e previa o sequestro do valor como meio executivo em caso de descumprimento da obrigação do devedor de incluir no orçamento ou de efetivar o pagamento das parcelas anualmente devidas. Essa contrapartida, não assegurada aos demais credores pelo regime primitivo do artigo 100, acabou fazendo com que esses credores, entre eles os titulares de créditos alimentares, desesperançados de receber a prestação, viessem postular judicialmente a aplicação do regime do artigo 78 como atesta em inúmeros precedentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu gostaria de enfatizar esse ponto, senhor presidente, para que se avalie realmente se há um retrocesso ou não em relação ao regime anterior, com o qual nós devemos comparar o regime atual. No Superior Tribunal de Justiça, eu não tenho a experiência do Supremo, mas no Superior Tribunal de Justiça nós tivemos muitos credores não abrangidos pelo artigo 78, que ficaram, portanto, submetidos ao regime do artigo 100, que vieram postular a inclusão pelo regime do artigo 78, justamente porque oferecia uma contrapartida, permitia o poder liberatório, permitia a cessão de crédito, permitia o sequestro em caso de não pagamento da parcela e assim por diante. Não sei se vai acontecer a mesma coisa com a emenda 62. Não sei porque essa emenda está recém começando. Agora, eu devo testemunhar que V. Ex. também deve ter recebido nos gabinetes, assim como receberam partes advogando da inconstitucionalidade, recebemos no gabinete, eu pelo menos recebi no meu gabinete, advogados de credores, principalmente de pequenos credores, advogando justamente o contrário, advogando que se mantenha, porque esta está sendo uma fórmula há três anos vigente que dá uma esperança. porque o retorno ao artigo 100, na versão original, significa a desesperança total. Não há meios executivos. Aliás, Pontes de Miranda, quando faz o comentário daquele capítulo da execução contra a Fazenda Pública, que abarca o sistema de precatório, ele diz não há execução forçada contra a Fazenda Pública. Não existe, porque não existe meios executivos de forçar a Fazenda Pública pagar. Não existe. Então, se trata de uma dívida que, embora formalmente seja uma dívida que deve ser paga no exercício seguinte, na prática não existe meio de cobrar. É um direito subjetivo sem coercibilidade. Portanto, é uma obrigação sem prazo, que fica ao puro critério de conveniência e oportunidade da administração. O Supremo, em várias oportunidades, já declarou que não cabe sequestro nesse caso. Não há o que fazer. Esse registro histórico recomendo que se avalie e se compare também sob o prisma da eficácia social e não apenas da sua mera expressão formal, o regime primitivo do artigo 100 da Constituição e o regime agora implementado pela Emenda 62. Há uma promessa formal de pagamento no exercício seguinte à expedição do precatório, cujo descumprimento sistemático não acarreta qualquer consequência, o que transforma a obrigação em obrigação sem prazo determinado e sem sanção. O constituinte está contrapondo uma alternativa de pagamento parcelado, mas acompanhado de vários meios executivos, aptos a tornar efetiva nesse prazo a satisfação integral do seu débito em valores corrigidos. Só pesadas essas circunstâncias, não se pode imputar a Emenda Constitucional a peça de se tratar de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais ou de atentar contra autoridades das decisões judiciárias, que supostamente estariam consagradas pelo regime do primitivo artigo 100. Que direito era esse do credor se não podia exigir a prestação? Que autoridade era essa do Poder Judiciário que não tinha meios de impor o cumprimento das condenações pecuniárias? A reconhecida falência do primitivo sistema de pagamento dos precatórios judiciais indica, sem dúvida, que o novo sistema agora implementado pela Emenda 62, embora seja longe de um modelo ideal de tutela dos legítimos interesses dos credores, certamente não pode ser considerado um retrocesso em relação ao regime anterior, muito menos em relação a comprometer a autoridade do judiciário ou mesmo de proteção aos direitos de crédito dos titulares de precatórios. De alguma forma, ele representa uma iniciativa tendente a implementar efetivamente o cumprimento das sentenças que impuseram as prestações pecuniárias devidas e até então solenemente desprezadas por muitos estados e municípios. E como afirmado, sem a demonstração de que a Emenda impõe um retrocesso institucional, não há como afirmar um juízo de inconstitucionalidade. E indo adiante, e se admitindo para argumentar que o regime revogado era mais favorável ao credor do que o novo sistema, poder-se-ia alegar, numa visão absolutamente ampliativa das cláusulas petres e, portanto, restritiva ao poder constituinte reformador, que a Emenda 62, ao criar em seu artigo 2º um regime especial menos favorecido para os precatórios já vencidos, embora não tendesse a abolir direitos fundamentais, acabou pelo menos afetando a garantia do inciso 36 do artigo 5º, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Colocado o debate nessa dimensão, o que se deve investigar é o alcance daquele preceito constitucional. O que fica em questão é o sentido da palavra lei inserida no dispositivo. Deve a lei ser entendida em sentido amplo para incluir também as emendas constitucionais ou deve ela ser interpretada restritivamente para se referir apenas aos princípios, aos preceitos normativos infraconstitucionais? Em outras palavras, está o constituinte reformador autorizado a dispor retroativamente para atingir situações jurídicas consolidadas no passado? Registro que da orientação que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito dessa relevantíssima e, por sinal, antiga controvérsia, deriva o reconhecimento positivo ou negativo de constitucionalidade, não apenas dessas disposições da Emenda 62, como de várias outras emendas à Constituição de 88, também editadas com efeitos retroativos e com explícito comprometimento de situações jurídicas já constituídas e até mesmo reconhecidas definitivamente por sentenças judiciais transitadas em julgado. Eu cito, por exemplo, a Emenda 30 sobre pagamento de precatórios, a Emenda 41 sobre os limites a subsídios proventos e outras espécies remuneratórias ao ferido de cofres públicos, que também se determinou a aplicação, inclusive, para situações passadas e contra sentenças transitadas em julgado. A Emenda 47 de 2005 sobre Previdência Social. A Emenda 57 de 2008, que teve como única e exclusiva finalidade como validar com efeitos retroativos atos ilegítimos de criação, fusão e incorporação de desmembramento de municípios, apenas para citar alguns precedentes de emendas constitucionais que deram efeito retroativo, atingindo situações passadas. O Supremo Tribunal Federal não tem um pronunciamento explícito e definitivo sobre o tema à luz da Constituição de 88. A matéria foi abordada, porém não de modo definitivo, em julgados recentes a propósito do artigo 78 do ADCT, embora tenha sido abordada apenas perfunctoriamente. Esse tema da retroatividade, da legitimidade ou não, da retroatividade de emendas constitucionais, ele não foi abordado profundamente nesses casos. E se trata de uma decisão ainda de natureza cautelar e não definitiva. No mandato de segurança 23-047, ministro de Sepúlveda, pertence, 2002, a proposta da PEC 33, da reforma previdenciária, esse tema foi tocado. Na Constituição de 88, mas também num regime de julgamento cautelar. Entretanto, há manifestação dos prêmios do Tribunal Federal, considerando legítima a norma incerta no artigo 33 do ADCT, que também dispôs sobre precatórios judiciais pendentes de pagamento, autorizando seu parcelamento em oito anos. Recurso extraordinário 148.272, ministro Moreira Alves. Recurso extraordinário 154.126, ministro Carlos Veloso. Recurso extraordinário 155.979, ministro Marco Aurélio. Os três precedentes abordaram o tema. Registro que esse artigo 33 traz norma assemelhada do artigo 78 do meu ato e assemelhada ao artigo, a emenda 62, agora em exame. Embora assemelhados em seu conteúdo, aponta-se uma peculiar distinção entre o artigo 33 e o artigo 78 do ADCT, que se estenderia também à emenda 62. Distinção a essa considerada significativa para o equacionamento do tema. O artigo 33 constou no texto original da Constituição, enquanto o artigo 78 foi introduzido por emenda constitucional dos pervenientes. Essa diferença tem servido para fixar o ponto central da controvérsia. Sustenta-se como fundamento da constitucionalidade do artigo 33, como reconheceu várias vezes o Supremo Tribunal Federal. E da inconstitucionalidade do artigo 78, que o exercício do poder constituinte originário não está sujeito ao postulado da rentabilidade. Previsto no artigo 5º, inciso 36, que é a reprodução de normas semelhantes de constituições anteriores. Mas, ao contrário, se dá em relação ao poder constituinte derivado. Em outras palavras, ao constituinte de 88, que exercia poder originário, era permitido dispor legitimamente contra direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, o mesmo não ocorrendo em relação ao constituinte derivado. Sobre esse tema, eu cito aqui, não vou ler essa parte, a controvérsia na doutrina. Digo eu, o argumento que distingue as situações pela natureza do poder constituinte que produziu a norma constitucional parte de um pressuposto questionável, ou de que a Constituição de 88 é a manifestação do poder constituinte originário. Embora seja relativamente fácil, no plano teórico, distinguir os conceitos de poder constituinte originário e poder constituinte derivado, há uma enorme dificuldade de identificar concretamente no plano histórico um do outro. Tem-se doutrina, com o poder constituinte originário, o de fundar uma nova ordem constitucional, rompendo a ordem jurídica anterior. Traz-se, portanto, de poder que não deriva de uma anterior Constituição, que está fora das Constituições e acima delas. Um poder essencialmente político, um poder de fato, quase sempre produto de revolução ou de golpe de Estado, e que, portanto, tudo pode ser o desiderato fundante. Já o poder constituinte derivado seria o poder de revisar ou reformar a ordem constitucional vigente, e sua legitimidade estaria justamente em ser exercido na forma dos limites fixados em norma jurídica pré-existente, qualificando-se, assim, não como um poder de fato, mas como um poder de direito, formalmente legitimado pela ordem constitucional. Com base nessas premissas, é comum afirmar-se que, em nossa história política, identifica-se como o poder constituinte originário, o de que resultou a Constituição do Impédio, nascida da Proclamação da Independência, o da Primeira Constituição Republicana, de 1991, nascida do golpe que pôs fim ao Impédio, o das Constituições de 1934 e 1937, decorrentes da Revolução de 1930 e do golpe de Estado subsequente, o da Constituição de 1946, identificado com a ruína do Estado Novo, e o das Constituições de 1967 e 1969, derivadas do movimento revolucionário de 1964. Mas a atual Constituição, de 1988, não derivou de golpe de Estado, nem de revolução, nem de rompimento com a ordem jurídica precedente. Ainda que se reconheça ter sido ela impulsionada por um incontido desejo social de mudança, é inegável que ela foi protagonizada sem quebra de regime constitucional. Com efeito, dizem os historiadores, cito aqui Paulo Bonavides, entre aspas, foi ela a primeira constituinte brasileira que não se originou de uma ruptura anterior das instituições. Esta, portanto, é a primeira constatação que a mais superficial análise histórica do nosso passado prontamente descobre, diz Paulo Bonavides. Por mais procedente a afirmação de que, na época, a ruptura, entre aspas, se operou na alma da nação, profundamente rebelada contra o mais longo eclipse das liberdades públicas, não há como negar a ausência de qualquer ruptura institucional na oportunidade. O poder constituído de 1988 atuou não como poder de fato, mas como autêntico poder de direito, tendo sido convocado e instalado por força de emenda constitucional, a emenda 26 de 1985. E isso lhe retira a característica teórica mais significativa de poder constituinte e originário, que é o de rompimento com a ordem jurídica vigente. Essa realidade histórica não pode ser desconsiderada na interpretação da Constituição, especialmente quando se busca identificar os domínios das chamadas cláusulas pétreas, estabelecidas elas também como decorrência de um poder constituinte que não havia rompido com o regime anterior, ou seja, que, pelo menos no plano teórico, dificilmente pode ser tido como um genuíno poder constituinte e originário. Por isso é que há dificuldade em identificar, sob esse aspecto, uma real diferença entre as disposições do texto original da Constituição, que atinge um ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, com as normas da mesma feição editadas por emendas constitucionais. É que também a Constituição anterior se garantia, entre aspas, a lei não prejudicará direito adquirido ou ato jurídico perfeito e coisa julgada, dizia o artigo 156, parágrafo 3º da Emenda Constitucional de 1969, reiterando, aliás, o que já constava em todas as anteriores cartas constitucionais, com exceção da de 37. Cito aqui todas elas. Seria estranho imaginar que o Constituição de 1988, sem alterar o texto dessa tradicional disposição, tivesse pretendido modificar o sentido histórico da garantia nela inserida. Assim, aliás, se assim tivesse pretendido fazer, teria agido contraditoriamente, pois ele próprio atuou largamente contra a clausa da intangibilidade do direito adquirido, como se pode perceber, não apenas do artigo 33 do ACCT, mas também dos seus artigos 17, 18, 46, parágrafo único, inciso 3 e 47. Em todos esses dispositivos da Emenda do ADCT, há ofensa, há, vamos dizer assim, comprometimento de situações jurídicas já consolidadas. Assim, o mais lógico é concluir, com base no próprio comportamento do constituinte, que aquela garantia fundamental, já existente em Constituições anteriores, foi reproduzida em 1988, não apenas com o mesmo texto, mas também com o mesmo sentido, o de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são intangíveis para o poder legislador infraconstitucional, não para o poder constituinte reformador. Milita a favor dessa doutrina, além do argumento histórico, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada à luz das Constituições anteriores, nas quais a garantia constitucional de retratividade da lei era segurada exatamente nos mesmos termos que a atual. Ilustrativo, nesse particular, o acordo do R.E. 94.414, relatou ao ministro Moreira Alves, que assentou. Entre aspas, é firme a jurisprudência dessa Corte. Assim, por exemplo, já se decidiu nos R.E. 90, 391 e 100, 144, o primeiro do plenário, segundo essa segunda turma, no sentido de que, ainda com referência à relação do trabalho regido pela CRT, não há direito adquirido contra o texto constitucional resultante do poder constituinte originário ou do poder constituinte derivado. As normas constitucionais se aplicam de imediato, sem que se possa invocar contra elas a figura do direito adquirido. Mesmo nas Constituições que vedam ao legislador ordinário a edição de leis retroativas, declarando que a lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, esse preceito se dirige apenas ao legislador ordinário e não ao constituinte, seja ele ordinário, seja ele derivado. E continua Moreira Alves. Por isso, Barbalho, ao comentar o artigo 11, 3º da Constituição de 91, dispositivo que vedava os Estados e a União prescrever as leis retroativas, acentuava, mas por quanto a proibição de leis retroativas é estabelecida por amor e garantia aos direitos individuais, não há motivo que ela prevaleça em casos nos quais a ofensa não lhes é feita e a retroação é proveitosa ao bem geral. E eis porque tem pleno efeito com relação a fatos anteriores, primeiro, as leis constitucionais ou políticas. E continua Moreira Alves. Igualmente, Carlos Massimiliano, ao comentar o artigo 141 e Pontes de Miranda, e Carlos Massimiliano e Bento Faria. Essas assertivas, conclui, se coadunam com a natureza mesmo das coisas. Se se elabora uma norma constitucional que veda situação anteriormente admitida, quer isso dizer que o poder constituinte ou originário ou derivado entende ser essa a vedação exigida pelo interesse comum e, portanto, aplicava de imediato, salvo disposição expressa em contrário. Não se pode desmerecer, senhor presidente, a preocupação da corrente que advoga a interpretação ampliativa das cláusulas pedras como um meio de conferir estabilidade à Constituição mediante limitação ao poder constituinte e reformador. Mas, mesmo sob esse ângulo, é preciso considerar que uma interpretação estrita ainda é o melhor caminho para dar estabilidade ao sistema, razão de ser dessas cláusulas inalteráveis. É sabido que a ordem constitucional se consolida e se fortalece na medida em que for capaz não apenas de operar ajustes no âmbito social, mas também de se ajustar aos fenômenos sociais sobre os quais opera. Se é importante a estabilidade das normas constitucionais para alavancar sua força prospectiva de impor comportamentos, é igualmente essencial para sua sobrevivência que elas tenham aptidão para se acomodar às inevitáveis mutações da realidade das coisas. Nesse contexto, tem papel estratégico o poder constituinte e reformador, instituído pelo poder fundante do constituinte originário como um mecanismo indispensável para manter a Constituição afinada com a sociedade e a realidade em que atua. Como observou o Bonavides, com toda razão, entre aspas, a imutabilidade constitucional, tese absurda, colide com a vida, que é mudança, movimento, renovação, progresso, rotatividade. Adotá-la equivaleria a cerrar todos os caminhos à reforma pacífica do sistema político, entregando à revolução e ao golpe de Estado a solução das crises. A força e a violência tomadas, assim, por árbitro das refregas constitucionais fariam cedo o discreto da lei fundamental. Fecha aspas. Essa advertência é particularmente importante em nossa realidade jurídica, fundada numa Constituição reconhecidamente recheada de promessas nem sempre compatíveis com a capacidade política e econômica da nação de atendê-las adequadamente. Engessar a Constituição mais do que o necessário, ampliando os domínios de suas cláusulas pétreas, significa, no mínimo, operar para seu discreto, a curto prazo, e a longo prazo, para seu integral comprometimento. Certamente configura demasia a adoção ilimitada e restrita do postulado inscrito na Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão da Assembleia Francesa de 1798, segundo o qual um povo tem sempre o direito de rever, de reformar e de mudar a sua Constituição. Uma geração não pode sujeitar as suas leis e as relações futuras. Está no artigo 28. Em nosso constitucionalismo, está fora de dúvida a intangibilidade ao constituinte derivado daquele núcleo de princípios identificadores do Estado e fundamentais para os cidadãos, que compõem as cláusulas pétreas. Entretanto, é preciso cautela ao definir o alcance de cada um desses dispositivos, a fim de que não se incorra na impropriedade de, ampliando os além dos limites que o constituinte originário definiu, negar a efetividade ao próprio mecanismo de reforma e, portanto, a possibilidade de adaptação da carta constitucional que ele mesmo, originariamente, quis admitir. Nesse sentido, ganha relevo a observação do ministro Sepúlveda Pertence, já referido, segundo a qual uma interpretação radical e expansiva das normas de intangibilidade da Constituição, antes de assegurar a estabilidade institucional, é que arrisca legitimar rupturas revolucionárias ou dar pertenço face à tentação dos golpes de Estado, fecha aspas. Afirma-se, portanto, que ao estimular, além dos limites essenciais, a imutabilidade da Constituição, aumenta-se, de certa forma, o risco de ruptura da ordem constitucional. É dizer, a interpretação elástica do conteúdo das cláusulas pétreas opera a longo prazo em sentido contrário da própria existência de ser dessas cláusulas, que é a estabilidade institucional. Em conclusão, senhor presidente, eu estou julgando improcedente a ação de inconstitucionalidade da emenda constitucional em primeiro lugar porque não vejo essa emenda como atingindo e sequer afetando qualquer das cláusulas pétreas. Não é tendente a abolir qualquer das cláusulas pétreas. Em segundo lugar, ainda que pudesse atingir, só teria sentido declarar essa inconstitucionalidade, se a emenda 62 representasse realmente um retrocesso, não em relação a um projeto ideal da Constituição, mas em relação à nossa realidade, o artigo 100, que apesar de formalmente oferecer, dizer, que a obrigação de pagar precatórios é no ano seguinte, essa promessa formal não tem nenhum mecanismo de execução, de modo que fica absoluto ao vidril da Fazenda Pública, pagar quando e da forma que quiser. Esse é o nosso sistema original. E ainda que houvesse essa, vamos dizer assim, esse retrocesso institucional, nós teríamos que ainda dizer que o constituinte reformador estaria impedido de disciplinar situações passadas para adaptar ao novo regime, o que, conforme tentei demonstrar, não é, pois não. eu gostaria de observar o seguinte, eu tenho a impressão, a senhora fez uma série de considerações a propósito do modelo do nosso processo constituinte. Essa questão comporta, sem dúvida, nenhuma discussão. O próprio modelo de feitura da Constituição de 88, que se coloca como uma alternativa. Há até constituições hoje que prevêem expressamente essa, vamos chamar assim, terceira via, prevista, se não me engano, no artigo 68 da Constituição espanhola, como manifestação do poder constituinte, com a possibilidade de manifestação do titular do poder, referendo, plebiscito, em suma, fórmulas que tentam compor. E, aparentemente, a emenda constitucional de convocação inspirou-se, ou pelo menos levou em conta, esses referenciais, tal como resulta do seu quadro. Porque ela faz a convocação, mas como resultado, na verdade, de um amplo movimento de opinião, de um amplo movimento popular. Portanto, não era uma emenda constitucional, até tradicional, até porque, se fosse, ela seria incompatível com a própria ordem constitucional, porque ela estava pondo fim à ordem de 67 e 69. E, por isso, então, ela anunciava a aprovação de uma Assembleia que seria votada. Portanto, as próximas eleições teriam uma, a votação para o Parlamento constituía, na verdade, uma votação também para uma Assembleia constitucional. É um modelo realmente singular e hábil de transição, mas nós não podemos, na verdade, ficar apenas no aspecto formal. por quê? Vossa Excelência, me permite? Por favor. Nós sabemos que os extremos são condenáveis. Precisamos admitir que, com a emenda constitucional 62, houve um avanço. Diria que houve até mesmo uma mudança de mentalidade. É. E, creio que precisamos na apreciação desta ação direta de inconstitucionalidade, dividir as matérias. Por isso, eu teria uma proposta a fazer ao plenário. Inicialmente, enfrentarmos a inconstitucionalidade evocada do artigo 100 para, para, posteriormente, cogitarmos de algo que veio a balha para colocar um termo final no que seria o calote oficial. Refiro-me ao regime especial do artigo 97, regime transitório do artigo 97 da Constituição Federal. Claro que temos alguns aspectos quanto ao artigo 100 que merecem uma reflexão e, do meu ponto de vista, merecem esses aspectos, glosa. Refiro-me ao problema da idade, refiro-me ao problema da compensação, refiro-me ao problema da atualização segundo os índices da caderneta de poupança, mas não podemos deixar de reconhecer que, pela primeira vez, deu-se um mecanismo capaz de realmente conduzir a satisfação dos débitos da fazenda. Que mecanismo foi esse? Em primeiro lugar, a extensão do sequestro, que, no texto primitivo, somente cabia no caso de preterição e estendeu-se para a hipótese de não haver inserção previsão no orçamento de numerário capaz de satisfazer o débito existente. O débito existente foi impugnado. Foi, foi, ministro. Não, não foi, claro, claro que não se impugnaria esse mecanismo. Não, eu não estou querendo dizer que é inconstitucional, ao contrário. Tem esse mecanismo o meu aplauso, né, quanto à extensão e sequestro. Pelo visto formal, cai em via. O segundo aspecto que eu penso importantíssimo é a vinculação. É a destinação de uma percentagem da receita e depósito a disposição do Tribunal de Justiça em conta administrada pelo Tribunal de Justiça, né, de numerário para essa liquidação. Por isso é que eu penso, presidente, né, que talvez seja interessante nós dividirmos as matérias, apreciarmos num primeiro passo o artigo 100 na redação imprimida pela emenda 62 e, posteriormente, num segundo passo, nós aí nos debruçarmos sobre o denominado regime especial e eu colho aqui do parecer o item elucidador do objetivo buscado mediante esse regime especial. Todo esse quadro parece sugerir é o item 65 do parecer. Parecer no Congresso. Todo esse quadro parece sugerir que a emenda constitucional 62 especificamente no que diz respeito ao artigo 97 do ADCT é uma resposta do direito a uma situação de fato que já não encontrava mais solução na ordem constitucional a ela anterior. mas esse é o ponto esse é o ponto por isso é que eu penso que a parte mais delicada deste julgamento diz respeito ao 97 nós deveríamos deixar a apreciação do 97 para uma fase posterior a apreciação do pedido quanto ao 100 mas esse é o esse é o esse é o ponto esse é o ponto por o qual eu gostaria realmente de chamar a atenção era o segundo ponto da minha observação primeiro era esse quanto a natureza do processo constituinte e daí inclusive e eu concordo com a jurisprudência que nós aqui desenvolvemos ao longo dos anos quanto ao significado das cláusulas petras com esse caráter estabilizador que decorre do modelo do artigo 60 parágrafo 4 agora o ministro Marco Aurélio toca um ponto exatamente que antecipa a segunda observação que eu gostaria de fazer que é o seguinte diante de uma situação factualmente inconstitucional porque é disso que nós estávamos a falar porque se isso fica resulta dos trabalhos legislativos do cuidadoso parecer por exemplo da senadora Katia Abreu mostrando o descompasso entre a receita líquida corrente de várias unidades e a dívida acumulada ministro ministro há certas partes que podem ser feridas e mesmo englozadas pelo tribunal sem prejuízo da substância da emenda constitucional meia dúvida mas veja veja então e aí esse ponto então nós temos uma situação de fato em relação a essas unidades que porque há unidades que estavam com os precatórios em dia dentro de uma ou a união não tinha nenhum problema até se permitiu avançar no modelo dos juizados especiais com a requisição de pequeno valor e o parágrafo 16 permite que a união refinance inclusive os débitos dos estados e municípios a demonstrar que ela pode inclusive chegar a isso veja agora o então diante de uma situação e nesse sentido acho que é interessante o que você faz um ministro diante de uma situação factualmente inconstitucional porque de fato o estado que acumulou esse débito ainda que nós valorizemos ao extremo a força normativa da constituição e a europa está vivendo essa realidade nesse momento o que eu quero dizer ministro vossa excelência me permite é que não podemos talvez de forma não refletida a exaustão né chegar ao ponto de fulminar a emenda constitucional 62 né no seu todo porque aí ao invés de avançarmos culturalmente teremos um retrocesso voltaremos àquele estágio anterior em que não se via uma possibilidade de liquidação do grande débito dos estados e municípios para com os credores mas voltando então a esse ponto diante de cláusulas como direito adquirido diante de cláusulas como o próprio devido processo legal ou da coisa julgada e do descumprimento fático para o qual não tem remédio nós vimos a discussão em relação ao mais poderoso estado da federação e as dificuldades de resolver por meio de uma intervenção federal por quê porque manda-se o interventor e ele leva o quê afasta-se o governador e ele vai lá com vontade política de pagar mas aqui aqui não está em jogo não está em jogo a intervenção não não porque é um dos remédios que o texto é uma página virada não eu devo admitir que eu só trouxe um processo para versar a matéria com o presidente do tribunal porque vinha negociando uma solução quando comecei a receber e-mails de que eu já estaria cooptado não veja pelo devedor pela fazenda devedora não se trata em uma mesma só uma estaria tentando colocar panos quentes por isso que eu trouxe o processo eu disse olha ainda avisei ainda avisei aos senhores advogados que estiveram comigo levarei o processo alusivo à intervenção e só teremos um voto a favor da intervenção constitucional veja que não se trata de nenhuma censura mas de um juízo de constatação em relação a essa situação o remédio que o texto constitucional previu para esse tipo de situação o remédio jurídico é a intervenção federal agora manda-se um interventor em São Paulo a mais forte unidade da federação para fazer os pagamentos e ele vai dispor de que recursos diferentes daqueles que dispõem o governador ele levará recursos da união veja a situação mas nós não estamos falando hoje de São Paulo nós estamos falando de estados muito mais fracos mas a questão é essa premissa essa premissa em relação a qual nós não temos capacidade institucional para afirmarmos que os estados não estão nesse estado de insolvabilidade estão que vossa excelência afirma com base no memorial de duas lausas que me foi levado na véspera do julgamento pelos procuradores do estado o próprio congresso nacional fez ministro o que me preocupa o que me preocupa é talvez a possibilidade de se fulminar um instrumental que vem viabilizando a liquidação de débito e voltarmos àquele estágio anterior de impasse absoluto eu só queria concluir eu só queria concluir o meu a parte o voto ministro de teoria para dizer o seguinte diante de uma situação fática que revela um descumprimento à constituição não pode o constituinte o legislador constituinte o poder reformador portanto é propor normas de organização e procedimento que realize uma aproximação a superação desse estado fático de violação à constituição a um modelo que atende ao processo constitucional digno de nome de uma civilização é essa questão que se coloca porque a outra opção é instalar um quadro de anomia de falta de regras que leva ao descumprimento sem sanção porque nós vamos voltar ao modelo do pedido de intervenção é essa questão então eu não subscrevo as premissas do ministro teori no que diz respeito as limitações restritivas das cláusulas pétreas exato exato ministro a questão isso aqui que pelo menos eu vou sufragar o entendimento do relator por exemplo a problemática dos 60 anos o problema da compensação unilateral né já após uma sentença transito em julgado reconhecendo o débito quando não se pediu qualquer compensação anteriormente né a questão a questão do desprezo a real inflação necessidade de reposição do poder aquisitivo nessas questões eu vou sufragar o voto do relator porque para mim o que ele coloca é irresponsível agora não poderei fazê-lo no que ele fulmina por exemplo o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 97 o que versa esse preceito pela adoção do regime especial pelo prazo de até o prazo é limitado 15 anos caso em que o percentual ser depositado na conta especial que se refere o parágrafo 2º deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devido quer dizer e veja presidente isso foi previsto ainda se tendo como compelir as pessoas jurídicas devedoras a observância do preceito mediante a ameaça do sequestro eu não posso fulminar esse preceito então por isso é que eu proponho que enfrentemos e para mim é a parte mais fácil a impugnação ao 100 e deixemos a análise do 97 para a fase posterior eu só queria então concluir presidente nesse sentido a despeito dessas reservas em relação ao modelo de cláusula perto que eu acho que tem feito bem o Brasil porque o Brasil é um país com peculiaridades como fez a opção por uma constituição analítica e galvanizou portanto permitiu que fossem galvanizadas na constituição normas de perfil do direito ordinário pelo menos na prática de muitos outros países ele exige também independentemente da opção política ou não a feitura de emendas constitucionais e não raro às vezes então nós nos deparamos com a situação e ter que fazer-se depois o controle de constitucionalidade das emendas em face dessas cláusulas mas aqui o que se tem a rigor é uma situação fática de descumprimento daquilo que já estava estabelecido no artigo 100 nem vou adentrar as razões muito bem lançadas aqui pelo ministro Lewandowski quanto as distorções do próprio sistema todos sabem que o modelo hoje dos juros e da correção monetária ele está sobreposto no modelo de economia não inflacionária daí os exageros quer dizer depois de 5 anos se descobre que aquela fazenda na verdade ou de que aquilo que se dispende para pagar uma fazenda poderia comprar 10, 15 ou 20 o exemplo que a vossa excelência trouxe de todas essas distorções que estão acumuladas por isso que também discutir índices aqui é extremamente problemático mas não me parece portanto como também ao ministro Macaurelio que o fato de o legislador constituinte decidir adotar normas de organização e procedimento que permite a regularização a aproximação dessa realidade fática ao texto constitucional que isso configure uma inconstitucionalidade então nesse ponto eu subscrevo as preocupações já manifestadas pelo ministro Teori Zavascki eu ouço o tribunal com relação a proposta do ministro Macaurelio de se destacar senhor presidente pela ordem inicialmente eu me recordo porque isso ocorreu bem recentemente que houve essa proposta aqui de fatiamento e esse fatiamento não foi aceito mas isso não representa que haja uma posição irreversível de qualquer membro da corte porque o que nós temos que erigir aqui é a melhor solução na verdade se por exemplo há ponderações de que podemos de alguma maneira salvar em benefício da coletividade alguns textos da emenda porque aqui nós estamos falando em realidade fática premissas inafastáveis que eu não sei se são verdadeiras aqui afirmou-se que o Estado era pobre o advogado da tribuna disse que o Estado está com os precatórios pagos então na verdade esse conhecimento esse conhecimento empírico não, esse conhecimento empírico eu não tenho eu não tenho a fiscalização é a distrada é a colocação da própria Procuradoria Geral da República nós não podemos deixar de aquecer ao que está consignado eu vou ler novamente esse trecho todo esse quadro parece sugerir que a emenda constitucional 62 aí vem a parte por isso eu propus a separação das matérias especificamente no que diz respeito ao artigo 97 do ADCT é uma resposta do direito a uma situação de fato que já não encontrava mais solução na ordem constitucional a ela anterior senhor presidente senhor presidente quando então você propôs a votação em bloco e a fiscalização é abstrata eu fiz uma uma separação muito enfática de que as cláusulas pétreas não poderiam engessar gerações isso eu li aqui exaustivamente e à luz exatamente dessa axiologia que eu fui propondo as soluções muito bem agora há uma proposta de fatiamento no afã de compatibilizar alguns algumas normas dessa emenda no sentido de aproveitamento dela sobre o outro enfoque então eu eu pediria vossa excelência como eu não votei em fases que se essa proposta for aceita eu terei de volta nós já temos aqui três enfoques diferentes não mas eu queria o relator do ministro de teoria do ministro de julgar então pois é então se a proposta essa proposta para julgarmos o que é aproveitado no regime especial for aceita eu trarei o voto sobre isso não já proferiu o voto já não não disse quais os dispositivos mas eu exatamente eu acompanho o relator na realidade acompanho o relator acompanho o relator é agora a proposta a proposta é outra essa proposta é outra essa proposta tem que digamos assim permitir que nós possamos a proposta é isso é isso aí nós feriríamos esses problemas primeiro idade segundo compensação terceira atualização pelo índice da caderneta né com repercussões também 97 relativamente a esses itens né eu estou de acordo com essa proposta de votar no 100 e depois fomos para o problema tal como foi equacionado para afastar algo que parecia que não tinha solução sim presidente eu estou concluindo eu voto eu vamos dizer o meu voto está baseado em três fundamentos sucessivos o primeiro deles eu entendo que não há nenhum comprometimento a cláusula petra segundo lugar eu entendo que não há um retrocesso institucional porque nós não podemos avaliar a emenda 62 à luz de um sistema ideal nós temos que avaliar a emenda 62 à luz do que tinha antes aliás a nova redação do artigo 100 a proposta dessa proposta do ministro Marco Aurélio que é tratado no artigo primeiro da emenda a rigor a nova redação não tem grandes avanços eu diria que são muitos muito escassos os avanços do artigo 100 a possibilidade de sequestro é para não inclusão em orçamento não é para pagamento o crime de responsabilidade é para não inclusão não o crime de responsabilidade é do presidente não tem nada a ver com orçamento nem com pagamento não mas isso aí já tinha isso aí já tinha essa responsabilidade do presidente já existia e isso aí é quando ele ele retardar ou tentar frustrar a liquidação regular essa medida já existia isso não não representa propriamente alteração o grande avanço está justamente no artigo segundo que está ligado ao parcelamento os meios executivos se referem aos precatórios vencidos que impõem ou o depósito de um doze avos do saldo dos dos débitos significa dizer que ao final de doze anos no máximo necessariamente isso vai estar pago ou impõe um regime diferente de 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 alocação de recursos de percentual de recursos para essa finalidade regime que durará no máximo quinze anos segundo o artigo quarto então e acompanhar de meios efetivos de sessão de crédito de poder liberatório para aquisição de imóveis o leilão não é obrigatório mas tem a possibilidade de leilão uma opção de quinze anos de quinze anos e a outra opção que não tem quinze anos a segunda opção tem quinze anos a primeira é doze anos a segunda não tem limite temporal tem limite temporal vamos ler aqui o artigo quarto a entidade federativa voltará a observar voltará a observar somente o disposto de um artigo sem da Constituição e um no caso de opção pelo regime do inciso um ela vai optar entre um regime e outro são dois regimes um de doze anos um de quinze no caso de opção pelo regime do inciso um quando o valor dos precatórios devidos for inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento aqui é um doze avos por ano então necessariamente ao final de doze anos nós temos doze doze avos não pode passar de doze anos pode terminar antes mas não pode não vai passar de doze anos e no caso do inciso dois no caso de opção pelo sistema do inciso dois do artigo noventa e sete no final do prazo qual é o prazo quinze anos então nenhuma das duas hipóteses passa de quinze anos nós não resolvemos o problema daqueles outros que já tinham dez anos em um curso e agora vão entrar nos quinze anos então a questão só para concluir só um dia eu vou concluir então vamos dizer assim os avanços na verdade esses mecanismos executivos que no meu entender é assim representa um avanço em relação e esses se referem exclusivamente ao parcelamento não se referem ao regime geral que na prática não muda muito a questão do direito adquirido ou não e a questão de ser uma vamos dizer de ser a Constituição de 88 realmente um poder constituinte originário é um argumento vamos dizer assim de reforço mas que supõe a superação dos dois outros independentemente de ser constituinte originário não ser a verdade é que a nossa tradição a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal sempre foi de dar uma interpretação restrita a cláusula Petro no que se refere a modificação de situações jurídicas já consolidadas eu exemplifiquei aqui que isso tem sido reiterado em várias emendas condicionais o princípio que nós adotarmos aqui nós vamos ter que adotar para outras emendas condicionais que vieram expressamente modificar situações jurídicas já consolidadas de modo que sem prejuízo de voltar examinar especificamente um ou outro dispositivo no momento o meu voto é pela improcedência eu vou manter o meu voto porque essa euforia de permitir que o poder constituinte derivado possa ter essa flexibilização em relação às cláusulas Petro eu tenho a impressão de que tem que ser analisado como grano sales nós aqui por exemplo o ministro Marco Aurélio reiterou que vai insistir no ponto nós aqui temos violação à isonomia violações flagrantes à isonomia quer na compensação quer na atualização monetária temos violação à isonomia à dignidade humana que é o centro de gravidade do ordenamento jurídico no momento que se postega o pagamento de idosos e de doentes então eu tenho muita preocupação com essa carta de alforia que nós vamos conferir aqui a essa formatação e mais uma vez digamos assim confere verossimilhança à preocupação de que quem sabe daqui a pouco não surgirá uma nova fórmula mas vossa excelência me permite em um dos últimos votos prolatados no plenário eu citei um médico da antiguidade no que disse que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose não podemos simplesmente fulminar a meia dois inclusive levando por arrastamento como preconizado pelo relator dispositivos do 97 nós precisamos realmente pensar o que conflita com a carta considerado sem e posteriormente examinar o que veio sob o título de regime especial senhor presidente uma fórmula prática eu proferi meu voto no exterior eu proferi o voto dele nenhum desses votos se adapta a essa solução sob medida que o ministro Marco Aurélio preconiza eu vou aguardar que um dos de um dos demais integrantes da corte formule essa proposta de solução sob medida que seja o artesão dessa solução e eventualmente eu posso aderir a essa proposta por hora eu já votei ministro presidente e a questão de ordem eu estou ouvindo já está ouvindo tá tá bem sobre a metodologia do desenvolvimento eu não tenho dificuldade em apreciar o que é de forma fatiada que é da forma que a partir das previstas colocadas pelo ministro com os três já com os atos já proferidos extra estritófono senhor presidente poderia eu o regimento pelo regimento eu votaria do ministro Marco Aurélio mas gostaria de ouvir se sua excelência poderia antecipar o voto não presidente entender melhor ministro da carne você não se opõe a proposta não me oponho também eu acompanho o ministro Marco Aurélio votando primeiro o 100 posteriormente o 97 ministro também acompanho o ministro Marco Aurélio na questão de ordem Gilmar eu já iniciado o julgamento eu tenho a impressão de que as alternativas estão posses e acho que tanto se pode afirmar pontualmente a inconstitucionalidade das exposições do artigo e também no artigo 97 como também rejeitar toda a 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 como já começamos até que poderia ter sido a melhor teologia mas acho que já começamos a leitura eu acho que você prefere que continue a fórmula o relator já votou em duas sessões com essa metodologia agora fazer a revisão nesse o céu senhor presidente também eu entendo que já iniciado o julgamento nada impede que todos esses esses pontos agora destacados agora destacados pelo eminente ministro Marco Aurélio venham a ser abordados no voto de cada um dos juízes do tribunal agora não há dúvida de que o tema que se relaciona ao parágrafo 15 do artigo 100 que foi introduzido pelo emenda constitucional 62 e aquele concernente ao artigo 97 do adct representam temas que compõem o aspecto central desse processo de controle abstrato na medida em que são prescrições constitucionais que regulam e dispõem e instituem este novo modelo regime especial de pagamentos e é claro que certamente são temas que merecerão uma análise bastante rigorosa por parte do tribunal seja neste ou naquele outro sentido mas de qualquer maneira já iniciado o julgamento eu acho que seria talvez conveniente que cada ministro se pronuncie já sobre a totalidade das questões e dos pontos litijosos a que ora em exame também eu também eu entendo que iniciado o julgamento mais conveniente seria mais conveniente que continuássemos com o mesmo método adotado desde o início eu tenho eu não sei eu tenho estando aqui pela minha contagem a maioria acompanha o ministro Marco Aurélio ou não 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 três cinco ministro ficou muito claro não ficaram claros os votos do ministro rosa e do ministro toffoli e lavandos também como eu já votei sobre esse artigo 100 eu não teria nenhuma objeção que se fizesse esse fatiamento que é bem da verdade eu propus isso no início do julgamento eu estou votando a favor de acordo com o propósito do ministro Marco Aurélio então nesse caso venceu a proposta do ministro Marco Aurélio agora senhor presidente só para ordenar então o artigo 100 que fala dessas questões da preferência dos sexagenários que fala do sequência que fala da da compensação da super preferência da compensação e tenho a impressão de que também é aí também dessa atualização monetária então grande parte do artigo 100 e que eu mantenho eu já votei então eu já votei sobre essa parte sobre essa parte que vossa excelência não 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 proferir sim mas proferir se vossa excelência está votando sobre o artigo 100 sobre que dispositivo do artigo 100 vossa excelência emitiu juízo de inconstitucionalidade eu acompanhei o relator acompanhei o relator bem o ministro teori não tem nada a dizer não é porque julgou simplesmente em procedente em procedente ministra rosa agora vossa excelência quanto ao artigo 100 com relação ao artigo 100 inicialmente depois é que nós vamos ver o restante na verdade eu acho que sim tem algumas disposições que foram enfrentadas pelo eminente relator e também pelo ministro Fultos já que o ministro teori em função da premissa que adotou terminou concluindo pelo juízo de improcedência das duas adias então eu me permito brevíssimo momento só para relembrar senhor presidente que eu também acompanho o eminente relator e o ministro Fultos quanto a inconstitucionalidade por afronto ao princípio isonômico da expressão na data da expedição do precatório cortida no artigo 100 parágrafo 2 com a redação da emenda 62 na medida que esse que o princípio isonômico exige tratamento igual aos que se encontram nas mesmas condições autorizadoras do descrim e no caso entendo eu aqueles credores que completaram 60 anos também na pendência dos precatórios porque o que faz na verdade a raciocínio da exceção aberta a regra geral é a preemência no receber o credor preemência diante da passagem do irreversível do tempo sob pena de pelo menos na perspectiva individual de cada um tornar-se inútil o pagamento menor perspectiva de vida pela idade avançada e pela doença grave estariam a justificar justamente essa prioridade conferida pelo legislador constituinte derivado não só para os que completam 60 anos na data da expedição do precatório mas também para os que a implementarem na pendência do próprio precatório então com relação a este ponto porque entendo afrontado o princípio da isonomia eu acompanho o relator e o ministro Fux mas também registro que tal como o relator eu não vislumbro inconstitucionalidade o ministro o ministro Fux se acompanhou também o relator por isso que eu disse ao relator e ao ministro Fux houve uma adequação do voto do ministro Fux a partir de uma observação de vossa excelência por isso que eu estou acompanhando é que o relator no caso é o ministro que proferiu o voto o ministro Carlos Arisbrito por isso o ministro Carlos Alberto talvez vossa excelência não tenha ouvido o que eu disse eu estou acompanhando o ministro o ministro Fux como se ele fosse o relator não e eu usei a conjunção aditiva e e o ministro que beleza que beleza a sua explicação é maravilhosa é isso eu acompanhei a ambos justamente como também vou acompanhar a ambos relator e ministro Fux no que tange a compreensão de que não há inconstitucionalidade não há inconstitucionalidade na limitação do montante a um terço que é a outra tese defendida nas adidas na verdade essa limitação da preferência dentro dos precatórios de natureza alimentar já priorizados ao triplo fixado no meio como obrigação de pequeno valor do meu ponto de vista não implica violência à autoridade das decisões judiciais justamente porque não reduz o crédito reconhecido pelo título judicial apenas limita a preferência a nova preferência então eu estou acompanhando integralmente relator e ministro Fux com relação a esse aspecto continuo com relação aos parágrafos sinônimo e por consequência décimo do artigo sem presidente vou continuo o voto ou fico só nesse parágrafo o padeamento é todos então perfeito então também acompanho o relator e acompanho ao ministro Fux para declarar inconstitucionais os parágrafos nono e décimo do artigo sem também por afronta ao princípio isonômico relembro que o parágrafo nono diz que no momento da expedição dos precatórios independentemente de regulamentação deles deve ser abatido a título de compensação valor correspondente aos débitos líquidos e certos inscritos ou não endividativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora ou seja entendo que esse preceito chancela uma compensação compulsória do crédito a ser inscrito no precatório com débitos do credor perante a fazenda pública compensação esta a operar-se antes da expedição dos precatórios e mediante informação da fazenda devedora no prazo de 30 dias concedendo uma super prerrogativa à fazenda pública com desrespeito como bem destacou o ministro Fulcres ao princípio da exonomia e reporto-me aos fundamentos de sua excelência porque foram do meu ponto de vista exaustivos acompanho ainda tanto ao ministro relator quanto ao ministro Fulcres na declaração de inconstitucionalidade parcial do parágrafo 12 do artigo 100 com a redação naturalmente da emenda 62 no tocante a expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e aqui então eu vou me eximir de falar mas se bem que comporta dos incisos seria o inciso 2 tanto do parágrafo primeiro quanto do parágrafo 16 ambos do artigo 97 do ADCT também quanto ao índice oficial da caderneta de poupança e concluo da mesma forma quanto a inconstitucionalidade deste parágrafo 12 no que diz com a expressão independentemente da sua natureza e aí complemento e aí a questão que foi esse aspecto eu não lembro se o ministro Fux deixou eventualmente para adequar posteriormente seu caso porque estava propondo uma interpretação conforme ou uma declaração de inconstitucionalidade o eminente relator declarou a inconstitucionalidade vossa excelência propõe uma interpretação conforme de acordo com o que já se decidiu aqui no reconstruir da relatoria do ministro Gilmar de que via de mão dupla vai para um e vai para outro na verdade para que os precatórios seria a interpretação conforme para que os precatórios aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário essa seria a interpretação conforme né e aí eu vou eu discorro tudo que já foi aqui enfatizar a proposta a minha é no sentido da declaração de inconstitucionalidade o relator o relator acabou por introduzir uma distinção conforme a origem do crédito isso ser tributário nós teremos nós teremos os juros próprios da dívida ativa da fazenda isso não sendo tributário juros simples né e não mas eu ainda não estou nos juros ministro na compensação não compensação você já está no décimo segundo o parágrafo 12 porque eu lembraria apenas um aspecto a prevalecer o voto do relator o princípio isonômico aí estará realmente fulminado porque o credor por exemplo alimentício que não é credor de algo que tem origem em tributo ele terá um juro menor é porque o relator não sei não não eu não sei no caso eu eu acompanho o relator e disse dependendo do julgamento do plenário eu vou fazer uma opção entre essa proposta e a interpretação conforme se for via de mão dupla os dois mesmo índice o que eu penso é que não cabe a variação conforme a origem do crédito é qualquer que seja a natureza exatamente por isso é que eu estou votando exatamente nesse sentido eu estou acompanhando o relator com relação as duas expressões índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e independentemente de sua natureza fecho as aspas as duas expressões embora examinadas pelo relator em tópicos distintos as duas estão contidas no mesmo parágrafo 12 do artigo 100 da constituição federal então ministro mais uma vez você está acompanhando o relator e o ministro fux porque essa foi a proposta originária eu disse que dependendo da deliberação do plenário poderia-se até dar uma interpretação conforme é que vossa excelência num primeiro momento havia pensado numa interpretação conforme ministro marco aurelio fez uma observação e vossa excelência não, não, a observação foi da super preferência não foi dos juros não, foi da super preferência dos idosos e na verdade entendo que não pode se pensar de uma forma diferente o que já foi dito e revisado é que a correção monetária nada mais é do que um redimensionamento do valor nominal da moeda desgastada pela inflação ainda mais em períodos em épocas inflacionárias como vivemos há alguns anos e para que essa moeda mantenha o seu valor real o ministro Fux também destacou que a atualização monetária fixada com base num índice ex ante na verdade ela pela própria metodologia da sua definição não reflete o desgaste o que implica no momento em que imposta a indevida redução de um crédito reconhecido num título judicial com trânsito julgado então entendo assim que a fixação da ação básica da caderneta de poupança com o índice de correção monetária de valores inscritos em precatório ainda que no tocante ao período entre a data da expedição do seu efetivo pagamento atinge a eficácia do título judicial com afronta coisa julgada porque tal índice repito não reflete a desvalorização do valor da moeda desgastada pela inflação além de a meu juízo também afrontar o princípio da separação dos poderes e como disse o ministro o próprio direito de propriedade na sua essência igualmente entendo que violenta o princípio isonômico a expressão independentemente da sua natureza aí eu vou me eximir aqui de fazer a leitura acho que aqui não existe divergência porque e também estou relembrando o julgamento dessa corte no recurso extraordinário 453 740 da relatoria do ministro Gilmar Mendes embora naquele julgamento essa corte tenha declarado a constitucionalidade do artigo primeiro F da lei 94 94 de 97 em sua redação originária que dispunha não poderem ultrapassar os juros de mora o percentual dos 6% ao ano nas condenações impostas à fazenda pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos na verdade aquele dispositivo legal foi considerado constitucional pela douta maioria porque se referia à específica condenação do Estado ao pagamento dessas verbas remuneratórias o ministro Aires Brito no seu voto pontua que ao incluir a expressão independentemente da natureza do crédito a emenda 62 mandou aplicar os juros da cadeia de redação de poupança também aos precatórios concernentes às restituições tributárias daí afronta a isonomia forte portanto na própria jurisprudência desta suprema corte excelência portanto em relação ao parágrafo 12 12 glosa na expressão eu voto no sentido da impuncionalidade independentemente de sua natureza e ainda quanto a expressão índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança tá bem então votamos igual ministro e por arrastamento eu vou declarar também a inconstitucionalidade da lei né da lei da legislação ordinária que também se reporta ao mesmo esquerdos ao índice oficial da caderneta de poupança com relação ao artigo 6 são os apontamentos que eu tenho eu tudo tenho ministro é perdão presidente é o artigo 5º da lei 11.960 de 2009 ministra rosa acho que vossa excelência não votou quanto ao parágrafo 15 do artigo 7 no meu modesto ponto de vista o parágrafo 15 diz com a questão proposta 97 então é isso e não ficaria também o artigo 15 juntamente com o 97 do artigo 100 vai até o parágrafo rosa o relator inclui também o parágrafo 15 não 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 o parágrafo 15 do artigo 100 introduzido pelo emenda 62 será analisado com o juntamento do artigo 97 do artigo porque diz com o regime especial de para qualificação está bem o registro gestor senhor presidente a inflação anda preocupando eu vou economizar palavras eu trago voto por escrito eu julgo improcedente os dispositivos que estão sendo debatidos é como voto acompanhando a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes que foi o primeiro a votar pela total improcedência ministra Carmen presidente eu também estou acompanhando com as vênias da divergência o ministro relator exatamente como foi posto e você extremamente breve apenas queria dizer o seguinte acho que estamos todos de acordo e faço isso porque o ministro Gilmar foi enfático e partilho inteiramente do que foi dito por ele dessa preocupação enorme quanto a questão do pagamento de precatórios este é um dos problemas mais graves o ministro Toffoli o ministro Gilmar e eu que fomos da advocacia pública sabemos bem o sofrimento eu mais do que os dois porque eles eram da União e a União não tem tanto problema como os Estados isto não significa que a decisão aqui portanto desconheça ou não leva em consideração a gravidade do problema o que estamos analisando é exclusivamente a constitucionalidade dos dispositivos que foram impugnados abstratamente portanto até mesmo para chegar a conclusão relativamente a solução adotada vamos levar em consideração isto sem desconhecer absolutamente a gravidade dessa questão também queria rapidamente dizer que para mim o acesso à justiça significa chegar ao poder judiciário ter uma resposta do poder judiciário nos termos da constituição e ter a execução deste julgado o que é próprio do princípio do acesso e que é cláusula pétrea da constituição que é realmente a de ser atendido e é exatamente por isso senhor presidente que relativamente ao parágrafo segundo do artigo 100 a expressão especificamente que parcialmente levou o ministro a eles brito a parcialmente o ganho inconstitucional aos parágrafos nono e dez da desse mesmo artigo 100 relativos a compensação forçada e ao parágrafo 12 que diz respeito ao índice tal como já votei inclusive juntamente com o ministro Carlos Brito naquele recurso extraordinário que se referiu agora mesmo a ministra Rosa votamos vencidos mas venceu a posição do ministro Gilmar eu em todos estes casos e com relação especificamente as expressões tal como posto pelo ministro Aires Brito estou acompanhando sua excelência para julgar portanto procedente nos termos do voto e vou juntar o meu voto nós temos daquele voto as duas ações Sr. Presidente eu não quero me adiantar e enunciar qualquer juízo sobre o parágrafo 15 do artigo 100 e muito menos sobre o artigo 97 do ADCT porque isso certamente será objeto de um aprofundado debate numa situação numa sessão subsequente a esta certamente não dará tempo de discutirmos a matéria em profundidade porque realmente é uma questão extremamente séria que afeta a fazenda pública e talvez a própria estabilidade econômica financeira do país eu já de certa maneira adiantei alguns pontos de vista sobre o tema mas não farei nenhum pronunciamento sobre ele neste momento mas eu fiquei sensibilizado pelos argumentos de um lado do relator do ministro Fux da ministra Rosa do ministro Marco Aurélio que ao meu lado vem comentando também alguns aspectos desta discussão e eu também penso que seria válido e não obstante os aprofundados argumentos lançados pelo ministro Teori que entende que não houve uma ofensa às cláusulas pétreas nem qualquer ameaça abolí-las ainda que remotamente eu vejo sim algumas inconstitucionalidades em certos parágrafos do artigo 100 e me refiro exatamente a questão dos sexagenários a questão da compensação unilateral dos créditos pela fazenda pública e ao tema da correção monetária são três aspectos que me parecem extremamente importantes relevantes e eu também sem me aprofundar porque depois farei juntar as minhas considerações por escrito mas eu verifico também que excluir do pronto pagamento ou da preferência os sexagenários que ao longo do processo do processo e aqueles que têm doença grave ao longo do processo de pagamento de um sistema preferencial ofende não apenas o princípio da isonomia que é um princípio basilar da nossa constituição mas eu diria até que esse sistema aqui é tentatório ao princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo a ampla proteção aos idosos que a constituição contempla então eu também excluiria do parágrafo segundo do artigo 100 a expressão na data da expedição dos precatórios permitindo portanto que aqueles que têm doença grave e que completem 60 anos ao longo perdão eu acho que a emenda deixou na forma da lei o marco de respeito tão somente se eu entendi bem a 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 então eu vou atentando a a a esta observação do ministro Gilmar Mendes eu numa releitura do parágrafo do parágrafo segundo o artigo 100 eu excluo apenas na data da expedição do precatório mas de qualquer maneira isto essa minha observação vale já como uma advertência para o futuro legislador mostrando que um tratamento discriminatório para aqueles que têm uma doença grave ao longo do processo que contraem uma doença grave ao longo do processo em tese pode ser entendida como inconstitucional então eu aqui excluo extraio no texto esta expressão na data da expedição do precatório depois senhor presidente eu aqui também eu entendo que no parágrafo nono nós temos que verificar que há também no parágrafo nono e no parágrafo décimo uma inconstitucionalidade e aqui eu diria que de um lado nós temos uma ofensa a coisa julgada porque o credor já tem um título executivo contra a fazenda e esse título não pode ser modificado e de outra parte eu também ousaria apontar uma lesão ao princípio do devido processo legal porque a fazenda unilateralmente se compensa sem qualquer procedimento previsto em lei e muito menos sem a manifestação do poder judiciário o fará no campo estritamente administrativo como nós assentamos que é o campo próprio a tramitação do precatório perfeitamente bem então eu declaro esta compensação inconstitucional portanto o parágrafo nono e o parágrafo décimo e depois também tem uma restrição aqui no parágrafo décimo segundo eu entendo que a correção deve sim fazer-se não pelos índices oficiais da caderneta de poupança até porque aqueles que acompanham o noticiário econômico dos últimos tempos tem visto claramente que os índices da caderneta de poupança estão abaixo da inflação e se isto for mantido tal como está veiculado no parágrafo 12 do artigo 100 nós temos uma ofensa pelo menos ao direito de propriedade então nesse ponto eu creio que estou coincidindo com o relator com o ministro Fux com a ministra Rosa com a ministra Carmen e não sei ainda como se pronunciará o ministro Marco Aurélio mas creio que ele tende também a pronunciar se nesta direção é como voto por enquanto senhor presidente na verdade eu me manifestei e apenas ressaltar eu não teria dificuldade de fazer considerações em relação por exemplo a essa questão do sexagenário acho que aqui até foi um defeito técnico é a necessidade do legislado constituinte de precisar o momento a fim de organizar esse processo em relação porém a questão do índice eu tenho a impressão na linha até do que falou anteriormente o ministro Lewandowski que nós precisamos realmente caminhar para a superação do modelo da correção monetária as distorções que nós acumulamos inclusive em matéria de precatório tem a ver exatamente com a contagem que fizemos às vezes em duplicata com o modelo primeiro dos juros compensatórios que vieram para superar a ideia da falta de correção monetária e que depois ficaram como um acréscimo por isso as distorções e depois também com o modelo da correção monetária de modo que me parece que até se poderia dizer no caso específico se se aplica a decisões já transitadas em julgado teria uma repercussão sobre núcleos que estão protegidos por clausula mas em se tratando de uma regra estatutária o que se busca na verdade é ir uniformizando o que é importante é que não haja privilégios e foi a discussão que nós tivemos naquele precedente que o critério que se adota para a fazenda seja também adotado em relação ao credor de modo que nós não tenhamos aqui um modelo desintonizado isso que eu acho que é importante que se coloque de modo que eu só queria fazer essa ressalva em relação a este tópico presidente começo elogiando o voto do ministro relator verdadeiramente relator Carlos Aires Brito e também o voto proferido de substância pelo ministro Luiz Fux mas digo que de início a emenda constitucional número 62 não merece a excomunhão maior sob o ângulo da inconstitucionalidade nós precisamos sopesar analisar os diversos dispositivos afastando aqueles que realmente conflitam com a carta da república e sob a minha ótica não há menor dúvida que temos dispositivos decorrentes da emenda constitucional número 62 que conflitam com a constituição federal acompanho aqueles que entendem que o fator de discriminação para liquidação imediata de parte do débito contido no parágrafo segundo do artigo 62 ou seja ter 60 anos a data da expedição do precatório né acaba por conflitar com a carta porque essa distinção não é socialmente aceitável não compreendo como se trate de forma diferente quem tem 60 anos a data da expedição do precatório e aquele que complete 60 anos ainda no curso conforme ressaltado pelo relator né a origem do preceito está na presunção da necessidade maior dos sexagenários entre os quais me incluo acompanho portanto o ministro relator e os colegas que já votaram né quanto a esse item surge a problemática da compensação compensação que veio né a lume não para se corrigir algo que se mostrava crônico porque sabemos que a fazenda ela está muito bem aparelhada em termos de representação técnica e conta com o executivo fiscal conta até mesmo com a possibilidade de no âmbito jurisdicional pretender penhora de crédito daquele que se mostre devedor dela fazenda e nós assentamos tanto que não admitimos o recurso extraordinário em se tratando de incidente na tramitação do precatório né nós assentamos que a tramitação se faz no campo simplesmente administrativo e que qualquer controvérsia deve ser né alvo de instrumento próprio adentrando o interessado campo do judiciário a emenda veio e visando solucionar um problema que parecia que não teria solução porque a bola de neve em termos de débito da fazenda estava apenas crescendo né veio veio a a emenda introduziu essa compensação que o relator apontou como unilateral compulsória mitigando inclusive o título executivo judicial que não foi pleiteada no processo de conhecimento né também acompanho os colegas no que fulminam portanto né os preceitos que versam essa compensação e eu penso que são os preceitos do parágrafo nono e do parágrafo 10 do artigo 100 né vou adiante e verso meu voto quanto a correção a reposição do poder aquisitivo da moeda que não é plus que visa acima de tudo evitar o desequilíbrio da equação inicial credor devedor envolvendo credor e devedor e se entendermos que pode haver a utilização de um índice que não corresponda ao oficial alusivo à inflação nós estaremos aqui mitigando o título judicial e estaremos também viabilizando o enriquecimento sem causa do devedor o ministro Carlos Zaires Brito teve a oportunidade de dar um exemplo ele pensou um período de 1996 de 2010 um período portanto recente em que no tocante a correção a caderneta foi assentada uma correção de 55 ponto 77 por cento quando na verdade a inflação pelo IPCA chegou a 97 quase o dobro 97 ponto 85 portanto cabe cabe a interpretação conforme a carta da república a princípio implícito na carta da república obstaculizar o maltrato a coisa julgada e também obstaculizar o enriquecimento ilícito para que a inflação reflita realmente perdão a correção reflita realmente a reposição do poder aquisitivo da moeda agora no parágrafo 12 nós temos uma cláusula que não vislumbro como a conflitar com qualquer preceito da carta é a cláusula que afasta a possibilidade de se distinguir de se distinguir a natureza do crédito ou seja a expressão independentemente de sua natureza essa expressão foi lançada para aludir-se ao índice de atualização da moeda e tanto quanto possível devemos homenagear o tratamento igualitário ela encerra o tratamento igualitário dos credores vou adiante e deixamos o 97 para a fase posterior e digo que não cabe distinguir a origem do crédito como fez o relator no que previu que no tocante aqueles créditos decorrentes de relação tributária se deveria adotar sob o ângulo dos juros da mora e não de mora o índice que a fazenda utiliza quanto a dívida ativa contraria a meu ver esse tratamento diferenciado o princípio tão caro em uma sociedade que se diga democrática que é o princípio isonômico porque até mesmo o credor alimentício estará com o crédito atualizado pela percentagem alusiva ao juro normal chego presidente ao parágrafo 15 e aqui tão cedo nós não teremos a lei complementar nele prevista e não teremos por uma razão muito simples é porque cuidou o próprio legislador de emenda da carta da disciplina da matéria no artigo 97 o que preceitua o parágrafo 15 do artigo 100 sem prejuízo do disposto neste artigo lei complementar esta constituição federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatório de estados distrito federal e municípios dispondo sobre vinculações a receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação não vislumbo presidente não estou aqui a me defrontar com a citada lei complementar mas sim pelo com o preceito programático não vislumbro qualquer contrariedade por esse parágrafo 15 a carta da república creio que ao votar nele relativamente a ele parágrafo 15 esgota a matéria quanto quanto ao artigo 100 senhor presidente pronuncio-me também sobre as impugnações ao artigo 100 deixando no entanto para outro momento o exame do parágrafo 15 do artigo 100 e do artigo 97 do ADCT ambos introduzidos pela emenda constitucional 62 para exame oportuno nós ouvimos hoje senhor presidente não estaria então para apreciação nessa fase nós deixamos para depois 15 do 100 combinado com 97 do ADC de forma a mim me parece uma estrutura do 97 da compreensão do 97 exatamente hoje nós ouvimos senhor presidente além dos votos proferidos pelos eminentes ministros como esse que acaba de relatar o eminente ministro Marco Aurélio mas ouvimos dois votos que gostaria de destacar um do eminente ministro Luiz Fux e o outro do eminente ministro teoriza Vasco embora em posições diametralmente opostas mas de qualquer maneira votos realmente substanciosos e que provocam muitas reflexões a propósito de temas que foram abordados de maneira altamente competente por esses ilustres magistrados eu serei breve no meu pronunciamento senhor presidente uma vez que também eu vou acompanhar neste ponto o voto do eminente ministro relator que se refere às prescrições objeto de exame nesta oportunidade apenas brevíssimas considerações a respeito a respeito de algumas questões nós sabemos senhor presidente que se é certo que o congresso nacional pode muito mas também não desconhecemos que ele não pode tudo em matéria de reforma constitucional e isso aqui já foi discutido amplamente notadamente quando examinamos a questão da inconstitucionalidade formal e esse é um ponto muito sensível considerado o caráter juridicamente limitado que qualifica o exercício pelo congresso nacional de seu poder de revisão destaco no meu voto várias considerações senhor presidente a propósito do significado da vocação protetiva das cláusulas pétreas entendendo que elas na verdade resguardam valores que refletem a própria identidade o próprio espírito a própria alma da constituição valores que não podem ser simplesmente transgredidos pelo congresso nacional ainda que no exercício concreto do seu poder de reforma de outro lado senhor presidente sabemos todos que que a situação de colapso de verdadeiro colapso financeiro de muitos municípios e de vários estados membros da federação situação não é a que se acrescentam gestões administrativas incompetentes ou a condução ineficiente dos negócios administrativos por parte do aparelho governamental são na verdade fatores que exprimem um quadro que tem provocado gravíssimas distorções geradoras de lesão aos direitos e interesses dos credores do poder público credores cuja cuja cujo direito foi reconhecido por sentença transitada em julgado portanto qualificada pela nota da própria autoridade da coisa julgada em sentido material ato jurídico perfeito por excelência exatamente exatamente e é digamos uma a coisa julgada compreende-se na noção mais ampla de ato jurídico assim como o direito adquirido o direito adquirido e a coisa julgada na verdade são resultantes de atos jurídicos perfeitos postos sob tutela imediata pelo próprio legislador constituinte é claro que também se discute aqui a questão da natureza do poder exercido pelo Congresso Nacional notadamente em face da convocação formalizada pela emenda constitucional 26 e se é verdade que não houve uma situação de revolução jurídica no sentido que ele empresta o próprio Kelsen ao falar sobre a revolução a noção de revolução do seu significado jurídico mas houve na verdade um processo de transformação mediante evolução uma evolução política que claramente se repetiu que claramente se manifestou no contexto histórico em que o país se achava mergulhado naquela fase agônica do próprio regime de exceção que se implantou no Brasil mas de qualquer maneira senhor presidente todo esse quadro de anomalias culminou na verdade por subverter os próprios propósitos os próprios objetivos moralizadores do instituto do precatório judiciário nós sabemos que a exigência de precatório surge no sistema de direito constitucional positivo em nosso país apenas em 1934 quando foi promulgada em 16 de julho de 1934 essa importante constituição e eu a esse fato já aludi em voto anterior quando me manifestei vencido pela inconstitucionalidade formal dessa emenda constitucional 62 não havia um instrumento como esse tanto que Pontes de Miranda ao comentar pela primeira vez uma constituição brasileira ele começa os seus comentários precisamente a partir da constituição de 1934 ele destaca esse ponto e afirma que a 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 representava tinha a característica de uma de uma virtude moralizadora porque até então os credores notamente da união eram pagos na medida de suas conexões políticas de seus conhecimentos pessoais na velha capital da república no Rio de Janeiro é verdade e e foi por isso mesmo que 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 a constituição de 34 institui esse mecanismo de grande importância e como esta corte já decidiu em vários precedentes um dos quais de que eu próprio fui relator o Supremo Tribunal Federal claramente deixou assentado que que a expedição do precatório tem por finalidade antes de mais nada assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos e amparados pela autoridade da coisa julgada material também tem por finalidade impedir favorecimentos pessoais indevidos e obstar que se dispensem tratamentos discriminatórios evitando muitas vezes injustas perseguições ditadas por razões de caráter político administrativo esses propósitos que motivaram a previsão em sede constitucional do instituto do precatório no entanto esta situação de fato que todos aqui aludiram este quadro caótico que se desenha no âmbito das finanças públicas isso culmina por gerar um paradoxo na verdade subvertendo essas finalidades do precatório e o que é mais grave causando injusto gravame injusta lesão aos direitos e interesses de credores legítimos do poder público por isso mesmo o eminente ministro carlos brito relator deste processo após relembrar pelo menos esta tríplice finalidade que orientou em 34 o constituinte a instituir a figura do precatório observa que hoje no estado atual das coisas o que se dá é violação aos princípios éticos jurídicos da moralidade da impessoalidade e da igualdade pois bem a a pretensão de inconstitucionalidade que o conselho federal da ordem dos advogados do brasil submete ao exame desta corte e eu me limito eu me adestrinjo ao exame apenas desses parágrafos do artigo 100 da constituição com exceção daquele referente ao parágrafo 15 eu tenho senhor presidente por por claramente configurada a existência de múltiplas transgressões por parte do congresso nacional na promulgação da emenda constitucional em causa de valores que esta constituição alberga e protege sob a égide das cláusulas de garantia as cláusulas que buscam preservar a integridade daquele cerne fixo não é que confere identidade ao texto constitucional e as razões que aqui foram expostas pelo eminente ministro Carlos Brito e hoje acompanhadas pelo eminente ministro Luiz Fux e também pelos eminentes juízes que perfilham esse mesmo entendimento essas razões mostram a presença desse comportamento vulnerador de cláusulas pétreas que não podem deixar de ser observadas aqui há vários postulados que foram invocados pelo conselho federal da ordem dos advogados do Brasil que na verdade foram atingidos afetados de modo direto pela promulgação dessa emenda no ponto hora em exame por isso senhor presidente eu independentemente do meu voto eu me limito nesta fase neste momento a acompanhar o voto do eminente ministro Carlos Brito hoje muito expressivamente acentuado pelo eminente ministro Luiz Fux não deixando no entanto de reconhecer o alto significado das razões jurídicas que o eminente ministro Teori Zavascki expôs no seu magnífico voto aqui também proferido também eu peço venha ao ministro Teori ao ministro Dias Toffoli para acompanhar o sólido voto do ministro Carlos Brito com relação a proclamação parcial eu colho do voto do ministro Brito e indago se há alguma incongruência primeiro declarar a inconstitucionalidade da expressão na aspas na data de expedição do precatório fecha aspas cotida no parágrafo segundo do artigo 100 da constituição federal segundo declarar inconstitucionais os parágrafos 9 e 10 do artigo 100 da constituição da república terceiro acertar a inconstitucionalidade da expressão aspas índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança fecha aspas constante do artigo do parágrafo 12 do artigo 100 da constituição do inciso segundo do parágrafo primeiro e do parágrafo 16 ambos do artigo 96 essa parte fica para a discussão de amanhã está terminada a discussão prosseguiremos amanhã com o restante parágrafo parágrafo do parágrafo do parágrafo do parágrafo do parágrafo do parágrafo do parágrafo